Oi, oi povo! Tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não gravo um vídeo pra esse canal, né? Sentiram a minha falta? Fala a verdade! Se sentiram a minha falta, já se inscrevam aqui no canal, que vai ter muito vídeo aqui agora, eu não vou mais deixar vocês sem vídeo. E também me sigam lá no Instagram e no TikTok, que eu posto lá todos os dias. A minha rotina, tudo dos Estados Unidos, vocês vão encontrar lá. Então já me seguem, é o mesmo arroba pros dois, Live AFL, eu espero vocês lá. E pro vídeo de hoje, eu pensei numa coisa que vocês me pedem muito lá no Instagram, que são dicas pra aprender a falar inglês. Eu acho muito importante aprender uma língua nova, principalmente o inglês, que a gente utiliza muito, né? Uma das línguas mais faladas do mundo. Essas dicas que eu vou dar vão ser importantes, tanto pra você que tá aprendendo inglês, ou quem tá aprendendo francês, quem tá aprendendo qualquer tipo de língua, isso se enquadra pra você e eu espero que te ajude. E se você tiver mais alguma dica além dessas que eu tenho pra te dar, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ver e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Primeiramente, antes de começar com as dicas, eu vou contar um pouco da minha história com o inglês pra vocês. Prometo ser bem rápida, pra vocês entenderem um pouco de como eu consegui aprender a falar inglês. E que nem tudo são flores, que até chegar na fluência, a gente tem um longo caminho a seguir, né? Que não é da noite pro dia que a gente acorda já falando Hi, how are you? Então, eu sou a Lívia, se você é o primeiro vídeo que você tá assistindo. Seja bem-vindo ao meu canal. E vamos lá! Bom, eu comecei a fazer inglês quando eu tinha entre 7 e 8 anos na escola de inglês Red Balloon, na minha cidade que eu morava lá no Brasil, que é Valinhos, em São Paulo, o interior de São Paulo, bem pertinho de Campinas. E eu aprendi a falar inglês nessa escola. Eu entrei lá, muito pequena, né? 7 anos e não tinha começado a fazer inglês ainda, só mesmo na escola, uma aulinha ou outra que tinha na grade curricular. E só! Era zero de inglês. E lá que eu aprendi, e foi lá que eu saí fluente. Eu entrei sem saber nada e saí fluente. Então, eu acredito sim que dá pra aprender a falar inglês dentro de uma escola. A Red Balloon é uma indicação que eu dou total pra vocês que querem aprender inglês, né, de uma forma presencial aí no Brasil. E lá eu comecei a fazer inglês, lá era duas vezes por semana, duas horas por dia, né, nesses dois. E fazia tudo lá. Tinha aula de arte, tinha aula de música, tinha tudo. Eu comecei lá com 7 anos e a minha última aula eu tinha 18. Então, foram 11 longos... On... Longos... Gente... Foram longos 11 anos estudando a língua. E, gente, sério, eu tentei desistir inúmeras vezes. Mas como quem pagava e quem me bancava na época eram os meus pais, eu nunca desisti, né, pura pressão. Mas eu não me arrependo, né, porque me abriram várias portas. Eu aprendi a falar inglês fluentemente. Atualmente eu tenho um nível avançado e estou fluente, né, que uma outra coisa que eu gosto de explicar é que a fluência é uma coisa e o nível avançado é outra. Então você pode ser fluente e ter o inglês básico, ou você pode ter o inglês avançado e não ser fluente. Eu acho um pouco impossível. Mas a fluência se dá ao você escutar e falar. Você conseguir ter uma conversa com uma pessoa sem ter que ficar se misturando e tudo mais. Então essa é a fluência. Então não importa o seu nível, você pode ser fluente sim. E foi assim que eu aprendi inglês, gente. Sério. Aprender inglês, como eu sempre falo, é como se aprender um novo esporte. A gente tem que tentar, 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 tentar... Até entrar na nossa cabeça. Assim como aprender a falar quando a gente é criança, né, que a gente aprende a falar em outra língua. É a mesma coisa como se a gente aprendesse do zero. Então bora começar com as dicas, né, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o meu processo de aprender inglês, eu fiz a prova de Cambridge, eu fiz a prova do TOEFL, que também é uma prova muito importante aqui nos Estados Unidos, que é pra entrar em faculdade. Eu fiz as duas no Brasil. Na época eu fiz o TOEFL na escola e eu fiz o de Cambridge, acho que na escola também. Mas na escola de inglês que eu tinha, também tinha a opção pra fazer. Essas são as minhas trajetórias com o inglês. E a minha dica maior, gente, é não desistam. Sério, não desistam. Porque vai dar certo. Uma hora você vai começar a falar. Mas precisa ter estudo, precisa ter tempo dedicado, precisa inserir a linha que o vídeo cortou. Mas como eu estava dizendo, o inglês é uma coisa que você precisa investir seu tempo, investir sua paciência. Vai parecer impossível, mas uma hora vai sair, eu juro. Saiu comigo, vai sair com vocês. Então bora lá. No final eu vou falar um pouquinho em inglês pra vocês escutarem, se vocês nunca tiverem escutado. E lá no meu Instagram eu sempre faço um dia inteiro em inglês pra quem quiser treinar. Tanto o listening quanto a pronúncia. A primeira dica que eu anotei aqui foi escutar música em inglês. Gente, a nossa audição é a primeira coisa que vai fazer a gente entrar com a língua. Então eu acho muito importante a gente escutar músicas na língua que você quer aprender, né? Então se você estiver aprendendo francês, escutar músicas em francês. E no caso do inglês, escutar músicas em inglês. e escutar assim, ó, sempre até decorar. E também uma dica muito boa é sempre escutar a música, né? Sempre que você estiver estudando com a letra em inglês, né? Não a tradução, uma letra em inglês. Pra você já ir identificando as palavras e aí você vai circulando as palavras que você não sabe. Então aí depois você traduz, você pode procurar em algum dicionário. Eu acho que dicionário é muito melhor do que Google Tradutor. Mas se você quiser usar o Google Tradutor também é ótimo. Você pode pegar uma letra de música e escutar, 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 escutar. Decorar as palavras, marcar as palavras que você não tem, não sabe no seu vocabulário. Então vai marcando. E outra coisa que vocês podem escutar muito, que também já pode ser a segunda dica. Podcasts em inglês. Eu anotei aqui alguns podcasts pra vocês usarem, porque são muito bons. E é uma coisa tão prática, gente. Você pode escutar um podcast lavando a louça, catando cocô do seu cachorro, colocando o lixo na rua, fazendo o que você quiser, ali escutando e a sua mente já trabalhando sem você nem perceber. A sua mente já tá ali captando várias palavras novas. Então, o trabalhar, a audição, não é só você tá ali escutando uma coisa e prestando muito atenção. É você tá praticando. Então, você tá ali escutando uma musiquinha em inglês, escutando um podcastzinho em inglês enquanto você faz as coisas, as palavras vão entrando na sua cabeça e quando você vê, você já tá entendendo muita coisa. Então eu vou deixar aqui pra vocês alguns nomes dos podcasts que eu procurei, que são muito bons. Eu coloquei aqui o Six Minute English, que é muito bom. Tem o Voice of America, tem o Expresso English, tem o Inglês in a Minute e são esses que eu coloquei. Se você tiver algum que você escuta, deixa aqui nos comentários que vai ajudar muita gente. Bom, a segunda dica é da mesma pegada dessa, filmes e séries em inglês. Ah, muito chato. Assiste, que dá bom. Primeiro você vai começar com a legenda em inglês. Então, se você gosta de Friends, é uma ótima série pra você aprender. Se você gosta de qualquer série que seja em inglês, coloque a legenda em inglês. Ah, não entendo nada. Vai aos poucos. Eu sempre indico assistir filmes e séries. Sempre assim, uma infantil é muito bom pra vocabulário. Você pegar alguma série que você já assistiu muitas vezes e assistir de novo porque você já vai saber mais ou menos o que vai acontecer. A sua cabeça já sabe mais ou menos o diálogo que tem ali. Então é bom pra você captar novas palavras e também adquirir uma pronúncia melhor nas palavras que você já sabe. A terceira dica, post-it. Gente, post-it, papelzinho, que você puder ir colocando na sua casa, né? Óbvio que você não vai fazer um arsenal de papéis na sua casa. Mas deixar sempre uma área que você puder deixar anotando palavrinhas, colocando às vezes em algum lugar que você tem, né? Tipo, no seu quarto. Ah, hoje eu vou aprender as palavras do quarto. Você escreve nos post-its. Se você não quiser colar nos lugares, né? Pra não ficar muito ruim, você pode ir anotando no post-it e deixar ali em algum lugar visível pra você. Pra você ir alimentarizando. Eu gosto de colocar post-it no espelho. Atualmente eu não faço mais isso, mas é bom porque é um lugar que a gente olha toda hora, é um lugar que tá sempre ali paradinho que a gente vai passar e olhar. Então é uma ótima dica você colocar ali umas palavras novas, palavras que você tá com dificuldade, tipo, nossa, essa palavra aqui não entra na minha cabeça por nada. Por exemplo, na minha cabeça a palavra esquilo em inglês não entrava até que um dia eu percebi a fonética dela e falei, pronto, peguei. Scroll. Foi, saiu e nunca mais pegou. Mas fiquei ali na minha cabeça treinando até aí. Isso foram dias e longos anos e vários dias que eu consegui pegar essa fonética dessa palavra muito difícil. A quarta dica que eu coloquei aqui é fazer vídeos de você conversando. Sei que dá muita vergonha mas eu não tô falando pra você postar pra mostrar pra ninguém. Um vídeo confidencial você vai fazer pra você mesmo. Faz você falando, conversando, nem que você não tenha que ficar com o celular olhando pra você. Deixa ele ali, lê um livro, lê uma página de um livro, bate um papo, inventa uma conversa pra você escutar o seu próprio inglês. Porque a gente escutando percebe erros que às vezes a gente falando não percebe. Tanto que tem várias vezes não sei se vocês já estão aprendendo a falar inglês mas que você conversa no diálogo e na hora vem na sua cabeça e fala nossa essa palavra não era pra estar encaixada nessa frase. Era pra estar totalmente diferente. Ou depois de um tempo você pum nossa essa palavra eu falei muito errado. Então é bom também pra você ir acompanhando o seu crescimento né e vendo a sua evolução na língua. Bom, o quinto ponto que eu coloquei aqui são aplicativos que te ajudam muito. Eu já usei e indico vocês. Duolingo, Cambly, HelloTalk e acho que foram esses que eu coloquei aqui. Duolingo é o meu preferido de todos. Ele vai te lembrar vai te mandar notificação vai ficar ali no seu pé pra você fazer e concorrer aos pontos do dia. Então eu acho excelente. E eu coloquei também aqui pra vocês sempre traduzirem as coisas. Eu acho que uma dica muito boa é você comprar livros. Ah, um livro difícil? Não. Livrinho bobo. Comprar um livrinho de história infantil e vai lendo vai pegando as palavras vai circulando vai tentando entender ele no contexto porque aí isso aumenta muito o seu vocabulário. Eu nem sei quantas dicas eu dei aqui pra vocês mas eu espero que ajude muito vocês nesse processo porque aprender uma língua nova não é fácil e não é pra qualquer um. Então se você tá nessa saiba que você vai conseguir. Uma hora vai sair eu tô aqui pra te ajudar. E também queria fazer a última dica de todas e a mais importante. Se você ainda não começou a fazer as suas aulas de inglês eu vou deixar um arroba de uma professora aqui que eu indico de olhos fechados que eu já fechei inúmeras turmas com ela. A gente é parceira há mais de um ano e eu indico assim ó pra todo mundo porque ela é muito boa. Então aulas online tem vários horários é no precinho do Brasil são nos horários do Brasil e ela abre diversas turmas tem turma só pra mulher tem turma mista tem turma individual então manda uma mensagem pra ela que eu tenho certeza que você vai gostar. So that was the video I hope you guys enjoy I hope you could help you with something I hope you guys share this a lot with all your family and friends and I hope you go and follow me on Instagram. I see you guys in the next video. Bye bye! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri